Em Governador Valadares, um feirão de venda de carros atraiu muitas pessoas nesse fim de semana no bairro Lagoa Santa. 30 empresas da cidade e mais de 400 veículos estavam lá. Balança a reportagem. Para muitas pessoas, essas imagens que você está vendo são apenas carros. Já para outras, um sonho de consumo. Neste fim de semana, foi realizado um feirão com várias opções no bairro Lagoa Santa, aqui em Governador Valadares. O importante disso tudo é aquilo que a gente vem empresando ao longo desse tempo todo no comércio de carro. É fomentar o comércio, é trazer um giro financeiro para a economia. E é muito importante salientar que a união é o que faz a força. São 30 empresas aqui dentro, são mais de 400 carros. A feira contempla desde os nacionais aos importados. Tem os populares com preço mais em conta e também os de luxo. Este carro esportivo está dentro desse último grupo e foi um dos vendidos no evento. No entanto, o proprietário da concessionária ressalta que o interesse não pode ser apenas comercial. E deve ser analisado que ações como a do plantão de vendas movimentam a economia e fazem bem a cidade. Já visto que o comércio de carro teve um aumento de depreciação e está voltando agora a gerar. Então, esse evento acaba movimentando e trazendo uma certa confraternização com lojistas e clientes. Para mostrar que a gente está todo mundo no mesmo barco e todo mundo com a mesma intenção, que é de servir. 30 empresas marcaram presença no plantão de vendas expondo os 400 carros que estão à espera dos novos donos. O restante oferece serviços ligados ao segmento automotivo, como proteção veicular, solução de multas, autoescola e outros. E é um aglomerado de situações. Nós vamos falando aí de banco, que tem taxas especiais exclusivas e somente para este evento e somente para essas lojas. O que já é uma oportunidade muito grande para se comprar um carro. Os preços, porém, mais em conta do que se encontra diariamente nas lojas. O ramo do Gideão é proteção veicular. O empresário estava apresentando aos clientes os benefícios que a instituição dele promove. Quem foi comprar um veículo, se desejasse, já poderia sair com ele assegurado, sem burocracia. Hoje a proteção veicular tem crescido muito no mercado devido ao dinamismo no atendimento que tem ao cliente. E para atender aqueles associados que estão procurando proteger o seu veículo, onde talvez as seguradoras não atendem. E se tinha carros do ano na modalidade esportiva, também marcaram presença as raridades que fizeram sucesso em outra época. Esta Opala SS, por exemplo, exibia toda a beleza que tem. Até quem não foi para comprar e levar para casa, aproveitou a oportunidade para guardar uma recordação fotográfica. Está aí, viva o comércio de veículos e todos os agregados aí. Um abraço para o meu irmão querido Gideão Bento, que apareceu aí lá da Opta. Um beijo no coração da turma toda lá da Opta. Fera, só tem fera lá.